E ainda falando do embate registrado na Assembleia, a polêmica envolvendo outros deputados da deputada Luciane Bezerra do PSB também foi lembrada. A discussão sobre as questões de cargos e salários relacionados aos familiares da socialista começaram quando ela mesma revelou na tribuna o ressentimento com o colega parlamentar Walter Abelo do PSD. Isso porque na semana passada, ao falar sobre o voto em separado de Luciane, o social-democrata lembrou o fato do enteado dela sofrer a acusação de ser funcionário fantasma. A deputada disse que estas coisas não podem voltar a acontecer. Não vamos envolver família nos nossos depoimentos, nas nossas discussões com o deputado Walter Abelo, que foi infeliz e já pediu desculpa. Espero que não se refida. E depois disso, o deputado José Riva do PSD repercutiu um pronunciamento feito por Oscar Bezerra, marido de Luciane, que o acusou de estar por trás das denúncias feitas pelo vereador por Cuiabá, Ricardo Saad, do PSDB. Que nesta semana, apresentou algumas denúncias contra a filha e o enteado da parlamentar. Segundo o vereador, os servidores estariam descumprindo as regras legais que regem os cargos públicos e ainda apontou falhas na realização das atividades e jornada de trabalho. O social-democrata negou envolvimento no caso. Meu filho trabalhou 40 e poucos dias no tribunal e ia lá prestar serviço, teve que sair, não aguentou a pressão que disse que era fantasma. Agora, se fossem meus filhos, com certeza, eu estava até hoje nas páginas de jornais, tinha parecido no Jornal Nacional. Ninguém está questionando que seus filhos são fantasma, mas que no mínimo é curioso, olha quantas pessoas devem ter aqui que trabalham mais de 12 horas por dia e ganham menos de 5 mil. Muito. O que o doutor Ricardo Sarrado fez, o cumprimento do dever dele. E aí é preciso ser respeitado, sim. Só quero deixar esse posicionamento para dizer à deputada Vicente que eu não tenho culpa nenhuma. Aliás, se eu fosse pedir para algum vereador, eu tenho um jeito que é presidente da Câmara, pedindo para ele. E, deputada, as minhas fícitas serão assinadas. Lembrando do fato, o deputado Guilherme Maluf, do PSDB, defendeu a atitude do colega de partido de apurar as denúncias e investigar o caso. O vereador Ricardo Sarrado, ele está cumprindo a sua função de parlamentar. Então, ele está divulgando as informações. Agora, obviamente, algumas informações são corretas, outras são incorretas. E aí tem que haver um debate, tem que haver uma discussão e um esclarecimento dos fatos. O que a sociedade não pode mais é passar simplesmente os fatos sem esclarecimento.